Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto dele Se dá um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto dele Se dá um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim